O VLT começa a operar experimentalmente em cinco estações de São Vicente até o dia 18 de novembro. É o que garante o secretário de Estados e Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. Durante vistoria técnica nas obras acompanhadas de outras autoridades do Estado, ele destacou como está o andamento das ações nas duas cidades. Teremos agora a boa confirmação de colocar aqui cinco estações prontas. A ideia é a Mascairinha de Moraes, São Vicente, a Emeric, Nossa Senhora das Graças, aqui onde nós estamos, e Zé Monteiro. Então, essas cinco estações, agora, em meados de novembro, 15 de novembro, ou 18, 19 de novembro, nós vamos começar a fazer, inclusive, uma operação assistida, convidada aqui. E, em dezembro, nós vamos entregar mais três estações aí já lá em Santos. Aqui, mais avançado que em Santos, porque em Santos nós tivemos alguns atrasos decorrentes de algumas manifestações e algumas ações do Ministério Público, e porque em Santos também o fluxo de veículo, o tráfego é mais pesado, então o fechamento das vias para a obra é um pouco mais complicado. A comitiva pôde andar numa composição do VLT entre duas estações de São Vicente, a Nossa Senhora das Graças e a José Monteiro. E o secretário Jurandir aprovou o serviço. O presidente da MTU explicou como funcionará a interligação do veículo leve sobre trilhos com o transporte convencional, neste primeiro trecho. A obra vai estar pronta. A estação vai estar pronta, a via permanente vai estar pronta. O que a gente estava examinando no plano operacional era a conveniência e o risco que a obra pode trazer para a operação. Tanto é que todo o processo de troncalização dos ônibus metropolitanos chegando no litoral sul, já está previsto, numa das alternativas, de operar de mascarenhas para diante. Integrar ali, provisoriamente, até que se conclua a obra que está sendo feita ali da transposição da rodovia. A polêmica do trecho do VLT em Santos também foi abordada pelas autoridades. Segundo os representantes da MTU, não há problemas que impeçam o andamento das obras no trecho da Avenida Francisco Glicério, entre os canais 2 e 3. Esta possibilidade foi afastada. O Ministério Público, de fato, durante todo o tempo, ficou tentando paralisar, recorrendo e tal. Mesmo depois do agravo. Agora, em agosto, nós conseguimos uma decisão do colegiado da Câmara de Meio Ambiente. São oito desembargadores que unanimemente disseram que o que a gente fez até agora está perfeito, está correto, está legal, obedece a legislação e continua. Então, não há mais o que fazer. Aqui na estação Bernardino de Campos, a via permanente já vai para a via norte da Francisco Glicério, que é a antiga via norte. Então, a gente já vai entrar em direção à praia aqui, com a via permanente. Daqui em diante, porque é a concordância que a gente fez saindo ali da estação Pinheiro Machado. Ela sai ali no sideral, ela já vai afastando da linha da máquina, mas por enquanto ainda usando a maioria da linha da máquina. Aqui ela já sai, a via permanente já vai toda no viário Santos-São Vicente até a Conselheiro Neves. Na Conselheiro Neves, ela retorna ali a linha da máquina, um pouquinho ali na Campos Melo, para ir entrar naquele compartimentado que tem até chegar ao Pátio Porto. O senhor tem uma previsão de a partir de quando esse novo viário começa a ser utilizado pelos motoristas? Porque é a partir daí que a população vai ter uma noção mais ou menos do que é. Exatamente. A gente tem aqui a construção dessa ponte aqui sobre o Canal 2. Assim que essa ponte ficar pronta, a gente pode liberar o viário desde lá da Conselheiro Neves até chegar na Pinheiro Machado. Hoje o último entrave é essa ponte, então? O último entrave é essa ponte. Nós estamos terminando as fundações com os remanejamentos que precisam fazer das adutoras que tem ali, que teriam feito de qualquer jeito. A segunda etapa do VLT, que vai da Conselheiro Neves ao Porto, no Valongo, foi apresentada em audiência pública na sexta-feira, dia 31 de outubro. De acordo com o prefeito de Santos, ela mudará principalmente a área central da cidade. Nós temos aí um investimento bastante expressivo e fundamental para a cidade, porque nós vamos ter a conexão com a região central da cidade, com o Valongo. Vamos requalificar a região do mercado municipal. Fizemos uma grande alteração no traçado, priorizando a Vila Nova, o Paquetá, a região central da nossa cidade, que não tenho dúvida vai ter uma outra cara após a implantação do VLT. E as medidas objetivas estão tomadas. O dinheiro já está garantido, recurso garantido pelo governo do estado, através de financiamento, audiência pública sendo realizada, processo de licenciamento e andamento, o que garante a execução. Nossa expectativa, objetivo em relação ao segundo trecho, é iniciar as obras no ano de 2015.